O Ministério da Fazenda também anunciou que foi regulamentado por decreto o Reintegra, que possibilita às empresas exportadoras abater créditos tributários de vendas acumuladas para o exterior. A porcentagem de abatimento neste ano vai ser 1% nos impostos cobrados. Com a regra, o governo vai deixar de arrecadar em 2015 R$ 4,2 bilhões. Outra novidade diz respeito a bens importados para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro no ano que vem. Valores acima de R$ 5 mil vão ter os impostos de importação simplificados.